Olá, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, falou em entrevista no Palácio do Planalto sobre a sanção do projeto de lei que cria o Vale Cultura. Veja como foi a coletiva. A presidenta acabou de assinar o Vale Cultura, que significa um benefício de 50 reais para ser utilizado no consumo de bens culturais aos trabalhadores brasileiros. Provavelmente a lei entrará em vigor em meados do ano que vem e vai possibilitar a todo trabalhador escolher o que ele gostaria de consumir. Vale para livro, vale para dança, vale para música, vale para toda atividade cultural. É um benefício em duas pontas. Uma é que pela primeira vez põe na mão do trabalhador a escolha do que ele quer consumir na cultura e, por outro lado, afeta também o produtor cultural, porque ele vai passar a ter mais pessoas podendo assistir a sua produção. Eu acredito que tem uma enorme importância, eu arriscaria dizer antes e depois do Vale Cultura para a Cultura Brasileira. A presidenta do Brasil, a presidenta Dilma, hoje ela está sancionando, muito além do Vale Cultura, ela está sancionando o alimento da alma. Ministra, eu queria saber por que isso vai começar a ser implementado na metade do ano que vem, do que está dependendo para começar a ser pago o benefício e quais que vão ser os seus critérios para o trabalhador receber? São todos? É uma faixa de renda? Como é que vai ser? Nós temos agora que regulamentar a lei e isso nós vamos precisar ter algumas ações de conversas. Pode ser que saia um pouquinho antes, mas é sempre bom pôr no limite que nós estamos nos dando, que é a Júlia. Até a Júlia eu acredito que o trabalhador já vai poder estar com esse recurso na mão das empresas que se posicionarem a favor. Isso não é obrigatório para as empresas, como não é obrigatório para o trabalhador. Boa tarde, ministra. Eu queria saber exatamente sobre a contrapartida que as empresas que vão dar esse benefício ao trabalhador, que ele vai receber isso no salário dele, elas terão algum tipo de contrapartida em relação a imposto, a isenção fiscal? Como que vai ser? É um incentivo fiscal. A empresa vai poder descontar R$ 45,00 do seu imposto. Ao trabalhador cabe R$ 5,00. Algumas empresas podem, se assim o desejarem, ficarem também com a parte do trabalhador. Isso nós vemos muito no tíqueto alimentação, que muitas empresas que podem pela lei fazer o desconto não o fazem. Ministra, boa tarde. Boa tarde. O valor que foi estabelecido é o mesmo de 2009. De lá para cá, o poder de compra desse benefício caiu cerca de 17%. R$ 50,00 não é muito pouco, porque a gente vê que cinema é muito caro, show é muito caro e por isso, muitas vezes, o trabalhador não tem acesso a esses bens. Olha, realmente tem uma defasagem, mas nós fizemos bem o cálculo. Se nós fôssemos ampliar, ia ser muito mais complicado. Então, eu acredito que com R$ 50,00 por mês, e vai ser cumulativo, dá para você pegar um bom cineminha e ainda um teatro. Ministra, quantos milhões de trabalhadores vocês vão atender e prevalece aquela regra de trabalhadores que ganham até cinco mínimos e que têm carteira assinada? Prevalece cinco salários mínimos que têm uma carteira assinada. Se a empresa cumpriu a lei com todos os seus funcionários até cinco salários mínimos, ela pode ampliar. E aí o desconto é um pouco maior do trabalhador. O teto é sempre 1% do rendimento bruto da empresa. Agora, tem o começo da pergunta que eu esqueci que era importante. Espera aí, o que você perguntou? Quanto milhões? Ah, potencialmente, nós achamos que nós temos, olha, bem potencialmente, 17 milhões de trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos. Mas nós não trabalhamos de jeito nenhum com esse número. Nós trabalhamos com muito, muito menos. Sabemos que vai ser algo paulatino, devagarzinho, como foi a Lei Rouanet, como foi o TIC alimentação. Mas nós chegaremos a ter, o ano que vem, nós estamos calculando uns 500 milhões, se começar no segundo semestre, em agosto, mas depois vai ser um aumento. 500 milhões de reais. Nós calculamos uns 500 milhões de reais para o ano que vem e depois vai subindo. E aí pode subir estratosfericamente. Mas aí vai depender da adesão das empresas e do interesse do trabalhador. Agora, o que eu tenho percebido é tudo que é de qualidade, tudo que é bom, tem gente para ver. E que, principalmente, se for grátis ou se for com preço baixo. Nós tivemos a experiência da exposição dos impressionistas, tinha fila de madrugada. Quem diria isso, né? Quer dizer, tudo que nós temos que é bom, as pessoas querem ver. Existe uma enorme sede de conhecimento, uma enorme sede de cultura pela população. Principalmente hoje, que você tem a televisão com propaganda das coisas boas que estão acontecendo na cultura e você tem a internet o tempo inteiro também colocando as coisas que as pessoas poderiam ir se tivessem um recurso. Então, você ter 50 reais por mês e que você pode até ter cumulativo, se você quiser comprar um livro muito mais caro ou se você quiser uma peça de teatro daquelas caríssimas, 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 ou um grupo excepcional de dança que está dando alguma coisa muito sofisticada, muito cara. Então, pode. Economiza e vai. Então, a regulamentação é um pouco nessa área também. Saber quais os critérios, deixar amplo para que a gente possa mexer. O Ministério vai acompanhar isso o tempo todo. E, como qualquer lei nova, temos que ter um termômetro. Nós vamos acertar em algumas coisas, outras a gente vai ter que melhorar. Mas é um dia de comemoração, porque 50 reais todo mês para poder gastar em um bem cultural é alguma coisa que é o sonho de muita gente. Eu fico muito contente que a presidenta Dilma pôde assinar isso no fim do ano. E é um grande presente para o ano que vem, para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Obrigada. Ministra. Esses 500 milhões de reais são o total que o trabalhador deve ser fechado no primeiro ano? Não, não, gente. Aí, não, isso é incentivo fiscal que nós estamos esperando e que o Tesouro vai ter que acontecer. De repente, é 200, se a gente não conseguir muita adesão. E, de repente, é um milhão. Aí, vai depender do trabalho do Ministério e vai depender da boa vontade dos parceiros. Eu tenho certeza que todos os grandes empresários e as grandes empresas brasileiras vão estar conosco nesse momento. Você falou que o universo da base de 15 milhões é 17 milhões. É, mas... Você não falou qual é a... O que eu espero? A expectativa de atendimento de trabalhadores. Não vai chegar a 17 milhões, mas qual seria a... Não, não tem... Aqui, 17 milhões, isso nem perto. Precisa fazer um cálculo. Se o incentivo fiscal, a gente está calculando os 500 milhões, vai ser pouco ainda. Mas é um cálculo ainda muito tentativo, gente. Aí, não adianta ficar se pegando nesses números, porque esses números são tentativos. Nós estamos calculando que passa por aí, pode ser mais, pode ser menos. De repente, as grandes empresas resolvem aderir muito rapidamente. Eu acredito que vai ter muita pressão para essas adesões, porque, como eu dizia, o trabalhador hoje tem fome de conhecimento. E isso é um alimento para a alma, é muito importante. O Lula deu o Bolsa Família. A Dilma está dando o alimento para a alma. Obrigada, gente. Posso só fazer uma perguntinha? Então, vai. A senhora falou também da contrapartida para o produtor, que vai ter mais gente assistindo as peças, os filmes. Não pode acontecer o que acontece com a Lei Rouanet, que as grandes produções, que já são as que têm grande público, vão ser as beneficiadas e vão com esse aumento de público? Um pouco sim, um pouco não. Vai depender. Porque, de repente, eu não quero ver uma grande produção. Eu quero ver aquela produção do meu bairro, que nunca conseguiu se estruturar, porque nunca teve público para se estruturar. Então, quando a gente faz uma coisa nova, nós temos que ver como ela vai acontecer. Nós estamos hoje começando um processo. Este processo, nós não sabemos como ele vai caminhar. Agora, a gente tem que manter a mente aberta para ir adequando em relação ao que for acontecendo. Porque nós não sabemos também o que vai ter mais procura. De repente, você está falando, ah, mas as grandes produções, que os atores, X e Y, é o que vai ter mais procura. Quem disse? Quem diria que os impressionistas iam ter fila de madrugada? A regulamentação pode condicionar, a regulamentação pode condicionar, gastar X% dos R$ 50 em produções locais ou produções internacionais? Não, isso eu tenho certeza que não vai condicionar, não. A graça desse projeto, gente, é que a pessoa escolhe. Esse é o ouro. Eu escolho o que eu quero. Se eu quiser gastar tudo em livro, eu vou gastar. Se eu quiser economizar, economizar em uma peça de teatro de R$ 200, eu vou fazer isso. Aí que é o bom. Isso que é novo. Está na mão do trabalhador e ele vai usar como ele tiver vontade. Obrigada. Você acompanhou a reapresentação da entrevista concedida pela ministra da Cultura, Marta Suplicy. A ministra falou, entre outros assuntos, da sanção ao projeto do Vale Cultura, um benefício mensal de R$ 50 a ser utilizado no consumo de produtos culturais, como livros, discos e ingressos de cinema. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.